Sequência agora com mais notícias do Brasil de Brasília, mais de 130 delegados da Polícia Federal protocolaram uma notícia crime no Ministério Público Federal contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente vai acionar novamente o Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Bruno, o grupo alega abuso de autoridade do ministro na operação realizada contra empresários, é isso? Uma operação recente, né Cláudia? Os agentes da Polícia Federal, aposentados, chegaram a chamar de malabarismo essa operação da Polícia Federal, os alvos, oito empresários, apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, que segundo essa investigação, eles estariam num grupo de WhatsApp articulando um golpe de Estado, se caso o ex-presidente Lula não se elegesse, ou se fosse eleito, melhor dizendo, nas eleições de outubro de 2022. O que diz esse documento enviado ao Augusto Aras, segundo a notícia crime, enviado então, diz que são inacreditáveis as fundamentações dos argumentos, através do ministro Alexandre de Moraes, sobre os empresários que foram alvos dessa operação da Polícia Federal, eles estão requerendo o quê? A suspensão das atividades do ministro Alexandre de Moraes, das suas atividades, das suas funções, à frente da justiça eleitoral, por uma falta de imparcialidade, já que não existe esse compromisso, faltando essa atribuição na hora de exercer o seu cargo nas eleições e na justiça eleitoral. Além do ministro Alexandre de Moraes, esse mesmo documento representa o chefe do setor de inteligência da Polícia Federal, que foi quem autorizou ali essa operação, quem levantou as informações. Eles voltam a citar neste documento, no qual eu tive acesso nesta segunda-feira, ainda que sobre o sigilo, sobre as contas, o sistema financeiro dos empresários, que só foi realmente o sigilo, só foi quebrado após uma representação, uma solicitação do senador Randolfo Rodrigues, que é o coordenador da campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Não era uma solicitação da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes. Esse documento é extenso, chamando a atenção de Augusto Aras para que tome uma decisão imediatamente em relação ao chefe do setor de inteligência e ao ministro Alexandre de Moraes, que acumula uma função à frente da justiça eleitoral, dizendo que ele não está conseguindo honrar os seus compromissos e que realmente não tem como acreditar nas fundamentações do ministro diante dos alvos. Os oito empresários da Polícia Federal, entre eles o empresário Luciano Hang, que a sua conta na rede social ainda continua suspensa. Esse caso continua repercutindo, chegou nesta segunda-feira. Nós vamos atualizar quem acompanha a Jovem Pan durante esta segunda-feira. Qualquer novidade, a gente volta a se falar. Volto com você, Cláudia. Muito bem. Obrigada, Bruno, por enquanto. Qualquer novidade, então, aciona a gente por aqui. Até mais.